É com muita alegria e gratidão que o Burgão Supermercado chega a nossa querida e acolhedora Igaraçu do Tietê. No dia 19 do 11, inauguramos a Loja 2 do Burgão, aqui em Garaçu. Fomos extremamente bem recebidos pela população, que durante todo o dia compareceu em nossa Loja 2, uma loja totalmente voltada ao lar do igaraçuense. Nós fomos bem recebidos pela população e com a graça de Deus deu tudo certo e a gente está inaugurando essa loja aí com muito amor, com muito carinho, eu e minha esposa, minha família, para servir bem a cidade e a população de Igaraçu do Tietê. Com conceito novo, ampla, aconchegante e moderna, aqui no Burgão, o povo de Igaraçu conta com a qualidade, variedade e preço bom que nossos clientes já conhecem. Hoje a gente tem um diferencial que hoje nós temos uma carne direta do frigorífico, nós trabalhamos com açougue nota 10, que é um padrão acima do padrão normal da carne comercial. O hortifruti nós pegamos direto no Seasa, estamos trabalhando muito forte aí com os produtores direto do Seasa, para fazer um diferencial e colocar um produto fresquinho na mesa do consumidor. Produtos fresquinhos do hortifruti, direto do Seasa e do produtor da região. Trabalhamos com os produtos higienizados, uma grande variedade de legumes, verduras, prontas já para o consumo do cliente. Então a preocupação é sempre buscar a qualidade e o bom preço. Açougue padrão nota 10, com cortes selecionados e de altíssima qualidade. Aqui no açougue do Burgão, trabalhamos com açougue nota 10, que são as carnes selecionadas a ponto de corte. Trabalhamos também com a linha Maturata e a linha 1953, que são a ambos, que é uma de ótima qualidade. Padaria exclusiva com o famoso pãozinho do Burgão. Confeitaria repleta de doces deliciosos, atendimento de primeira qualidade e variedade em todos os produtos. Economia e qualidade andam sempre juntos aqui no Burgão. E o cidadão igarassuense pode conferir. Toda a equipe do Burgão agradece o carinho com que fomos recebidos em nossa querida Igaraçu. E convida a você, amiga e amigo, para conhecer e desfrutar de uma loja pensada para você, de A a Z. É um atendimento de primeira, produtos de altíssima qualidade. Hoje aqui em Igaraçu, inaugurando a loja do Burgão, tive a satisfação aqui de cumprimentar meu amigo Ayrton, a Jússi, pelo empreendimento feito aqui na cidade de Igaraçu, uma cidade carinhosa, muito bem montado, amplo, produtos de qualidade. Venha você também fazer uma visita aqui, vale a pena. Sejam sempre bem-vindos ao Burgão Supermercado, na Rua Pereira de Resende, número 846, no centro de Igaraçu do Tietê. Siga nossas redes sociais para novidades e muita economia. Amém.